Olá, salve torcida do Furacão, bem-vindo ao canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, para ajudar o canal a crescer e continuar trazendo muita informação. Dentro do clube, o principal debate era entre investir em um treinador com mais bagagem ou apostar em um nome novo. O Atlético tentou o Silvinho mas a negociação não avançou, o Furacão também conversou com Luiz Felipe Scolare para o cargo de gestão, próximo ao que Paulo Autuori tinha no Atlético. Ambas as negociações não avançaram. Fábio Carilli chegou a Curitiba acompanhado de seu empresário Paulo Pitombeira, que tem excelente trânsito com a diretoria atleticana, e com os auxiliares Denis Lupe e Leandro Cuca, que acompanharam o treinador no Corinthians e no Santos, que vão fazer parte da comissão técnica no Atlético. Carilli já foi campeão brasileiro e tricampeão paulista pelo Corinthians, trabalhou durante anos como auxiliar de Tite no Timão. Com 48 anos, o último trabalho do treinador foi no Santos, agora como técnico do Atlético, assinou um contrato de dois anos com o Furacão, Carilli assumirá um time que pensa alto em 2022. O presidente Mário Celso Petraglia já disse que o time quer brigar em todas as competições, brasileiro, libertadores e Copa do Brasil. O que você torcedor acha, do técnico Fábio Carilli? Comenta, deixa um like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.